O medo não pode ser vencido nem pela força nem pelo conflito, mas apenas com a compreensão da verdade acerca dele. E a verdade é que o medo não é diferente do sujeito que o sente, ou seja, aquele que observa o medo é o medo, o observador é a coisa observada. Em outras palavras, enquanto houver a divisão eu separado do medo que sinto, continuarei preso a ele. Ao ver essa verdade de forma direta, como um fato e não apenas como uma teoria, automaticamente o problema é resolvido, pois restará apenas algo que não pode ser nomeado e que não durará muito, porque não tem mais o conflito, nem a memória, nem o tempo psicológico que eles sustentavam e serviam como combustíveis. Só assim, aquilo que você chamava de medo perderá a força e finalmente chegará ao fim.